O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informação Nós estamos aqui na rua Campo Grande Nesses atletas sai aqui o velório O rapaz que passa a esta rua por cima da cidade E ainda para o vestido no cemitério São exatamente 18 horas E acompanhando também a viatura de sua comunidade Outras viaturas da polícia até o cemitério São Francisco O cuidado da polícia é isso Porque são grandes rivais aqui nos bairros E há o cuidado de não ter apelido para os seus negros Agora teve uma missa de futebol Na própria missa da vítima Agora passam homens Com amigos, parentes E chegam ao cemitério São Francisco Daqui a mais de 9 horas A segunda missa faz ter ar que descer Os cemitérios São Francisco Agora passa a viatura militar Está acompanhando aqui o velório até o cemitério Vou passar logo Saiu no TV diário No TV diário Na verdade são um total de dois ônibus Quando não tem o seu aplicamento São um total de dois anos Opa! O que bateu ali? O que bateu ali? O que bateu ali? Onde tem o seu getirava? Quocre touca? A saída tem o velório E vai pagar um golfote Aqui... 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 A polícia está acompanhando um erro até onde nós chegamos com a segurança de nossa cidade. A viatura está começando em barco, mas é uma viatura que não tem peso e vai evitar que a gente não está sendo emocionada. Vamos ver... 32, 51. O que é a presença da polícia que está nesse português? Bom, a presença mais é para evitar mais problemas, para dar mais segurança às pessoas até que venham acompanhar o português. O medo, não digo medo, mas a vontade de não acontecer seria um confronto das gangues? Positivo, a intenção da polícia é trabalhar nesse sentido para que não haja confronto. É o primeiro português que o senhor acompanha ou não? Não, infelizmente, já teve outros português que eu já tenho acompanhado. Então, praticamente, já é, na verdade, uma prática da polícia militar acompanhar quando envolvida alguém que é de gangue. Positivo. A polícia militar, como eu lhe falei, ela faz de tudo para que essas pessoas de gangue não venham se confrontar. Não houve no percurso, lá na Vazegrande, até o cemitério São Francisco, nada é normal, não é, Comorante? Tudo normal, tá entendendo? Houve acompanhamento, desde o relógio até aqui o cemitério, tudo tranquilo e sem nenhuma anormalidade. Por duas viaturas, a composição dos senhores? Duas viaturas, a viatura do fiscal, que sou eu, o Sargento Alicilva, e do motorista, o Alberto, tem o setor 1 comandado pelo Cabo Carlos e o motorista Moura. Esse dia importante no Brasil e no mundo, passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações.